Falamos ao vivo aqui da Penitenciária Estadual de Londrina, uma movimentação intensa por causa do fim da rebelião que já durou 24 horas. Neste momento, viaturas do SEAT, ambulâncias do SAMU e até um helicóptero do Graer para dar a segurança a este final de rebelião aqui na Penitenciária 2, Penitenciária Estadual de Londrina. Aqui as ambulâncias do SEAT, levando certamente presos que foram feridos ao final desta rebelião. São duas ambulâncias do SEAT, mais uma ambulância do SAMU, várias ambulâncias da Polícia Militar circulando por aqui também e o helicóptero Falcão 3 do grupamento aéreo da Polícia Militar. Esta parte que o telespectador está acompanhando agora, esta imagem que ele está visualizando agora, da cobertura da Penitenciária Estadual de Londrina, há pouco mais de uma hora atrás estava tomada por presos. Ficou aproximadamente 100 presos na cobertura da Penitenciária Estadual de Londrina. E agora, eles já deixaram e este foi o primeiro sinal que deu fim a esta rebelião. O primeiro sinal porque nenhum policial militar, nem o comandante da operação, ninguém saiu aqui para falar com a imprensa. Neste momento, o clima lá dentro da Penitenciária ainda é uma incógnita e a informação que vem do Comando da Polícia Militar é de que o comando da Polícia Militar, é de que o comando da PM lá em Curitiba é que vai se responsabilizar pelas informações à imprensa. Uma movimentação grande também agora do lado das famílias. As famílias que estão ali apreensivas, aguardando e a Polícia Militar fazendo um cordão de isolamento. Quando passa qualquer viatura da Polícia Militar ou qualquer viatura do SEAT, há uma apreensão dos familiares. Por quê? Porque eles acham que os familiares deles é que estão dentro daquela unidade, né? Eles acham que os parentes deles é que estão dentro dessas viaturas do SEAT, dentro dessas viaturas do SAMU. Por isso que há essa movimentação intensa quando passa uma viatura. O helicóptero do Graer continua sobrevoando aqui a Penitenciária Estadual de Londrina. Este é o Falcão 3 da Polícia Militar, que continua por aqui, dando segurança. Policiais militares também estão ali ao lado do muro para garantir a proteção. Lembrando que esta madrugada três presos tentaram fugir, dois conseguiram escapar e um foi recapturado. E as informações, cobertura completa sobre esta rebelião na PEL, que está terminando daqui a pouco no Jornal Tarobá, primeira edição. Plantão Jornalismo Tarobá, Fernando Brevigliari. Tchau, tchau.